Oi, Pré-Aum! Como que vocês estão? Vamos para a aula de quarta-feira, que hoje é quarta-feira. Então, vamos lá? Olha só, na aulinha de hoje, nós vamos falar sobre o nosso nome. Isso aí, o nome próprio, o seu nome, o meu nome. E agora, você sabia que todo mundo tem um sobrenome? Sim, o nome da tia é Fernanda e o meu sobrenome é Márcio dos Santos. Esse sobrenome vem do nome do papai, do sobrenome do papai, do meu pai e do sobrenome da minha mãe. O seu sobrenome vem do nome do seu papai, do sobrenome do seu papai e do sobrenome da sua mamãe. Pergunte aí para eles, que eles vão te falar mais um pouquinho sobre isso. Isso aí, a gente já sabe a escrita do nosso nome, não é mesmo? Hoje, nós vamos conhecer, vamos ver como escreve o nosso sobrenome. Um sobrenome só, tá bom? O meu é Márcio dos Santos, o meu sobrenome. Só que a tia só vai fazer o Santos, tá bom? Que a tia usa mais, tá? Então, a tia vai escrever aqui, ó. A tia pegou uma folha de ofício. A tia vai dobrar, ó. Vai colocar essa pontinha, esse latinho aqui, ó. Começa na tia, a tia vai dobrar ao meio. Assim na vertical, tá bom? E aí a tia vai cortar, vai ficar uma tirinha, tá? Eu vou cortar aqui, ó. Pegar a tesourinha pra cortar. Ó, a tia já está com a tesoura. A tia vai cortar aqui. E agora, na primeira tira, a tia vai escrever o nome dela, né? Essa daqui, ó. Vou escrever Fernanda aqui. E vocês aí também vão fazer essa tirinha e vão escrever o nome de vocês, tá bom? Porque eu sei que vocês sabem o nome de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para o papai e para a mamãe, tá? Que eles vão te ajudar. O nome da tia começa com a letra F. Qual é a letra que começa o seu nome? Fala aí pra tia. Vou escrever aqui o meu. Olha só, a tia escreveu o nome dela. Fernanda. E tem, olha, vamos contar quantas letras tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nome da tia tem oito letras. E no seu nome tem quantas letras? Conta aí. Agora, a tia vai escrever o sobrenome dela, tá bom? O meu sobrenome. Vou escrever Santos. A mamãe ou o papai vai escrever pra você, tá bom? Por enquanto, você só vai conhecer a escrita do seu sobrenome, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou escrever o meu e a mamãe vai escrever aí de vocês. Ou o papai. Olha só, a tia escreveu Santos. E o meu sobrenome, um dos sobrenomes, começa com a letrinha S. E o seu? Olha aí o que a mamãe escreveu e vê com qual letrinha começa. E quantas letras tem? O meu tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Esse sobrenome que meu tem seis letras. Então, a tia escreveu Fernanda Santos. Mas o meu nome é Fernanda Matos dos Santos. Eu só usei um sobrenome, tá bom? E vocês também vão fazer isso. Agora, a tia vai ter que colocar qual é o primeiro que vem. Se é o nome ou é o sobrenome. Eu vou colocar aqui. Eu não vou mostrar pra vocês. Vocês vão colocar o seu também. A mamãe não vai falar nem a mamãe nem o papai. Vocês vão ter que falar pra tia qual é o que começa primeiro. Se é o nome ou se é o sobrenome. Qual vem primeiro, tá bom? Coloca aí na sequência certinha. Tira uma foto e manda pra tia, tá? Pra um beijo e só aguardando.